E agora o Feminíssima chega aqui no Shopping Iguateni, no segundo piso, direto da NERTO, e hoje eu estou sozinha, pra mostrar pra vocês todas as novidades que chegaram na semana. Gente, chegou muita coisa nova, muita coisa bacana, nós vamos começar por esse manequim aqui, que tá lindo de morrer, uma roupa que eu usaria direto, porque eu achei ela linda, que é esse vestido aqui com esses dois fechinhos, ele é um tubinho, ó, e esse casaco maravilhoso, longo, que está amarrado nas costas, vocês estão vendo o detalhe dele, dá pra usar ele como um trend, ele é lindo de morrer, e uma peça atemporal, toda em pilica, e linda, não é? Lembrando que aqui na NERTO, os preços são todos de fábrica, porque eles não têm atravessador, a loja tem marca própria, então aqui a gente compra com preços muito melhores do que se encontra por aí, e produtos de super qualidade. Eu estou vestindo o NERTO, ó, uma t-shirt básica, ó, com uma saia de streche com pilica. Bom, aqui, essa jaqueta café é o tom novo que chegou aqui na NERTO, que é um café bem fechado, e que eu achei um luxo, e eu compus ela com esse colete, eu adoro usar o colete por cima da jaqueta, e quando está bem frio, e quando está mais quente, a gente tira o colete, usa só a jaqueta, e tem o coletinho de pele de coelho, pra usar separado por cima de uma camiseta, de uma camisa, de um vestido que fica super bonito. Dentro dessa linha marrom café, a t-shirt, que é igual a essa que eu estou usando, que é uma peça atemporal, super básica, e que tu usa inverno e verão. Essa t-shirt tem várias cores, do preto até o branco, então é só a gente escolher, ela tem esse fechinho atrás, lembrando que a NERTO é preço de fábrica. Dentro dessa linha de marrom café, a calça, ó, skinny, numa pelica com streche linda, que veste super bem, tem um excelente caimento, e uma peça super confortável, outro tem que ter. Uma peça bacana também, é essa jaqueta aqui, preta, que ela vem com detalhes em piton, ó. Um luxinho à parte, não é? Pra gente usar, ela funciona, ela é quase como um casaqueto, ela não tem a gola, então, ó, super chiquezinha. Partindo agora pra saias, o que nós temos de novidade? A saia branca, que todo mundo pede, e o branco é uma das cores que invadiu o nosso inverno agora. É bacana usar o branco no inverno, e eu vou dar uma dica pra vocês, gente. Imaginem essa saia branca, com um blusão cinza mescla e um escarpão branco. Lindo de morrer, né? Usaria direto, achei maravilhosa. E a nossa saia rosê, que a gente adorou, ela agora vem no comprimento midi também. Que também, ó, é lindo. Essas são as novidades hoje, mas a gente espera vocês aqui todos os dias, porque todos os dias vem novidade, e uma roupa de couro sempre é atemporal, sempre a gente usa muito, ela dura muito, e deixa a gente muito sofisticada, não é? A NERTO fica no segundo piso do Shopping Guatemi, no acesso J, quem entra pelo estacionamento do Outback, ou então, quem vem caminhando pelo Shopping, passa a Animale, passa a Fórum do outro lado, quase ao lado da Champanharia Natalício, está a NERTO, e está esperando por você.